Nós apresentamos o relatório na Comissão de Justiça da PEC 282. Essa PEC trata de mudanças no sistema político brasileiro. Essencialmente cria uma cláusula de desempenho, o fim das coligações partidárias na eleição proporcional e também a possibilidade de instituir a federação partidária. São regras importantes que vão ajudar a dar mais qualidade à democracia brasileira e mais nitidez. E a expectativa é que nós possamos aprovar essa proposta de emenda à Constituição, de autoria do PSDB, do senador Aécio Neves e Ricardo Ferraço, para que a gente possa melhorar a qualidade da representação política. Está na hora de acabar com essa farra de criação de partidos que são criados de tempos e tempos apenas para ter acesso ao recurso público e, com isso, garantir as negociatas que são feitas nas eleições. A PEC é fundamental e nós precisamos do apoio de vocês na aprovação desse importante projeto.